A importância é muito grande, até porque vai aumentar o fluxo, a movimentação, ainda mais que é uma novidade para a cidade. E é a segunda loja do estado do Piauí, então é muito gratificante ter na nossa cidade. A partir de agora vamos decolar e em breve tem mais novidades. Então, só quero agradecer a todos. Como você sabe, Lucas, a Azul tem mostrado o interesse em São Raimundo. Ela apostou no primeiro voo a partir de dezembro. A gente tem visto esse retorno. E enquanto cidade turística era esperado isso, esse retorno. E claramente vem expandindo. Eu acho muito importante, não como representante exclusivamente da Fundam, mas como pessoa que dedicou mais de 30 anos a esta região maravilhosa. Eu acho que é um passo enorme no desenvolvimento, na gestão das atividades econômicas da região. Muito importante para São Raimundo Nato, nesse momento, recebermos essa agência da Azul Cargo, porque vem complementar exatamente a questão da aviação, né? A parte de cargas, de encomendas, que vem fomentar toda essa região aqui. Não só São Raimundo Nato, mas toda a região, região da Bahia, vizinha. Então, é um empreendimento que vem engrandecer muito a nossa cidade. No estado do Piauí é a segunda loja que a gente tem. É a primeira do interior. Vai abranger todo o sul do estado aqui. Vai agilizar bastante a entrega, a mercadoria, facilitar. E agora conecta São Raimundo ao mundo, né? Através de cargas também. A gente já tem a linha aérea Azul. Agora com a Azul Carga Express, a gente também conecta o mundo com cargas. E hoje estamos aqui, junto com o meu querido amigo Mesquita, abrindo este empreendimento, que é a Azul Cargas. Para você ter uma ideia, é a primeira loja da Azul Cargas no interior do Piauí, sendo aberta aqui no município de São Raimundo Nato. Aquela aposta que o governador Rafael fez, que o nosso ex-governador Wellington Dias fez, que o nosso Mesquita, como empresário, fez, que a prefeita Carmelita reivindicou com nós ausentes, seja ele do estado ou governo federal, acontecendo em São Raimundo Nato. Então, para nós é um grande ganho e ver que aquela aposta, aquele sonho, minha querida prefeita, lá de 30 anos, da nossa, aquela matriarca, aquela que deu o pontapé, que é a professora Nieta Kidon, aqui acontecendo hoje. E graças a Deus, quem desenvolve é São Raimundo Nato, quem desenvolve é o território Serra da Capivara, quem desenvolve é o Piauí. Vocês imaginam a felicidade de um gestor que é da sua cidade, que tinha um sonho de ver isso crescer, de ver esse turismo surgir no mundo todo e aparecer para o mundo todo e hoje nós estamos aqui interligados ao mundo, não só ao Piauí, nem só ao Brasil, mas ao mundo. São Raimundo Nato hoje está interligado ao mundo. Então, esse momento é só um momento de muitas felicidades e comemorar e agradecer. Como o deputado Elisaías falou, realmente aqui é a parte da história, do começo de um trabalho, de um grande sonho, da grande pessoa, da grande figura, a doutora Nieta Kidon, que lá há 40 anos atrás viu, teve a visão que isso aqui iria chegar nesse ponto que estamos. A Azul Express, a Cargo Express, ela é uma empresa que está presente em mais de 4 mil municípios, mais de 4 mil municípios no Brasil. E aí, com o desenvolvimento do aeroporto, vindo um voo, que agora são dois semanais e a previsão é de que vem ampliar, nós viemos, acreditamos e investimos na Azul Cargo para São Raimundo Nato. Hoje, São Raimundo Nato está ligado ao mundo através do aeroporto e estará ligado ao mundo através de cargas. Você pode enviar carga no Brasil inteiro, qualquer lugar do planeta, para São Raimundo Nato e sair de São Raimundo Nato para qualquer lugar do planeta. A gente acredita nessa cidade porque a gente vê potencial. Se você anda na cidade, você consegue perceber, você é que consegue sentir o desenvolvimento.